E começando essa manhã maravilhosa recebendo esses mimos que eu amo! Oh, Jaqueline Grohaus, que agradecemos sua parceria. Abraço, Laís Maini. Vamos ver o que elas me mandou dessa loja maravilhosa. Olha que saia linda. Olha os detalhes. Isso daqui no corpo, nossa, fica perfeito. Vocês arrasam sempre. Muito linda essa saia. Olha que body lindo. Ele é de manga. Olha os detalhes dele. Nas costas ele não tem decote, viu meninas? E ele vai ficar perfeito com essa saia. Que ele é bem comportado e a saia vai ficar linda. Olha, eu acho que temos outros mimos. Olha que lindo. Ai gente, olha que caixinha maravilhosa. Olha que lindo, olha que charme. Essa loja é maravilhosa. Eu vou deixar o Instagram aqui. Entram lá pra vocês conferirem. Tem muitas coisas legais. Principalmente pra criança, roupinha, acessórios, óculos. É maravilhoso. Entram lá e conferem, viu? Olha o que chegou aqui pra mim. Que vai me ajudar muito. Gente, isso daqui é vida pra tirar foto em qualquer lugar. Na academia, na piscina, quando estivermos sozinhos. Isso ajuda muito pra colocar o celular no carro. Ele é bem flexível. Todos os lugares que a gente coloca, ele fica. É aqui que a gente coloca o telefone. E ele vem com um controle. Gente, muito prático. Muito prático. Estou indo almoçar com alguém. Eu quero que vocês adivinhem. Quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Uma dica, é homem e é do BBB. Eu vou deixar o Instagram aqui pra vocês entrarem lá. Pra vocês verem. Tem várias outras cores. Eu gosto de rosa, então. Rosa pra mulher fica lindo. Mas temos várias outras cores lá. Olha, vamos ver se vocês adivinham quem que é. Olha aí. E aí, galera. Caroso. Essa pessoa lindíssima aqui. Eu estava morrendo de saudade dela. Eita, vamos bagunçar aí um pouquinho. Os dois estão comendo aqui, ó. Por quê? Eu só não estou comendo porque eu estou no taco nada. Eu deixo esse cara, sei lá, essa mulher. E a gente vai viver a vida como Deus quiser. Graças a Deus, meus amores, que o Osias, ele já está conformado. Que ele é feio e não tem salvação. A gente vê aí, ela está... Duas caras de... Mucura. Mucura. Não, mucura é... Mucura. O que seria mucura no vocabulário de Jaqueline e Osias Oliveira? A mucura, eu não sei se é ele, se é eu, mas que a minha cara está de cão chupando manga. Isso é, querida. Verdade. Isso é, a cara dela chupando manga. O meu é de lindo. Eu sou bonito, né? Sou lindo. Sou lindo. Sou lindo. Pesquisar que não vamos chegar no horário certo. A gente vai fazer umas loucuras. E já pensou o ar-condicionado no 15 e a gente suando. A TV no homem mais alto e a gente se amando. Dá pra mim fazer um snack? Estou preparando aqui o meu pé treino. E eu coloquei colágeno, whey e abacate. Geralmente eu tomo whey depois do treino. Mas hoje eu resolvi tomar após que eu tô precisando de uma proteína e de um carboidrato. E tô aqui, ó. Estou tomando aqui. Me diz aí quem já foi treinar hoje. Gente, vocês acreditam que eu fui fazer uma brincadeira com o meu irmão. E ele me bloqueou. Já tem mais de cinco horas que ele me bloqueou. Eu quero pedir a ajuda de vocês aqui. Pra vocês irem lá na última foto dele. Hashtag desbloqueia a Jaque. Ele é insuportável, esse menino. Não sei pra que me bloquear. E até agora eu tava só brincando. Muito linda. Né, Osias? Tenho certeza. A cara da mucura aqui, ó. Mucura. E ele, infiel. Eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assumo as consequências dessa traição. Ô, guia! Me desbloqueia, viado! Vou falar pra minha mãe dar um coro em você, moleque. Você vai ver. Bicho feio. E aí, galera. Olha com quem eu tô aqui, ó. Oi, meus amores. Estamos aqui. Vamos almoçar. Fofocar um pouquinho. Daqui a pouco fazemos uma live aí pra vocês. Isso aí. Acompanha aí nossa vida maluca aí. Oi! Gente, nós estamos a mais de uma hora rodando em São Paulo. A gente saiu pra almoçar. Pegamos o Uber pra vir embora pra casa. Pegamos o Uber. Pegamos o Uber. O Uber. Pra voltar pra casa. E não tá levando nós embora. Nós estamos rodando. E não tá levando nós embora. Gente, olha. Qual o nome do aplicativo? O Wazer. O Wazer, gente. Não abaixe esse aplicativo pra andar em São Paulo. Abaixa o Uber. Abaixa o Uber. O Uber tá... Então, gente, até o Uber tá estressado de ver nossa cara dentro do carro, né? Tá estressado também de ver duas caras feias dentro do carro dele. Não, fala de você, né, querida? Não, a sua cara é mais feia do que a minha. A dela é mais feia do que a minha, certeza. A minha fila é de conchupada e a sua. Então, gente, depois de uma hora dentro do Uber, a gente resolveu fazer um zineper pra reclamar. Não do Uber, gente. Não do Uber. Pra reclamar do aplicativo que ele usou. Graças a Deus, meus amigos. É faz de uma hora dentro do carro, porra. Tchau, tchau. Chegar em Floripa, na tua cidade, é muito bom. Agora, chegar e ser recebida pelas amigas! Não dê preço! Obrigada, Senhor! Gratidão! E a gente entra no nosso quartinho e olha o que a gente vê. Oh, meu Deus do céu! Que banner lindo! Ui, ovelha! Ovelha princesa, cheguei! A Gé e seus fãs, gente! Olha, todo mundo quer tirar uma foto com ela. Vai uma selfie com a luz favorável. Vai uma selfie com a luz favorável. Gente, eu parei aqui pra tomar um cafezinho com a minha amiga, né? No empolho mineiro. E aí, eu ganhei uma lembrancinha deles agora. Olha isso! Uma goiabada... Pra lembrar os velhos tempos. Eu só não posso engordar igual o Kaysar, né? Não são 12 quilos de goiabada, então tá tudo certo. E aí... 3, 2, 1... Oiêê! Querida, e quando você tem as melhores vizinhas, o que acontece? Lindas! Gente, lá dentro da casa eu tinha feito uma promessa para o Kaisar que na próxima prova do líder, que na verdade essa não é do líder, é imunidade, mas vale tanto quanto a do líder, eu tinha prometido que eu ia acender uma vela, que eu não sei se vocês lembram, que eu sempre pedia para minha mãe acender uma vela para mim, e agora eu disse para ele que eu ia acender uma vela para ele, então eu vou cumprir a minha promessa, e torço para que todos se deem bem nessa prova, mas lógico que eu torço para o Kaisar vencer, ou Paulinha, meus votos vão todos para eles, mas Kaisar, essa vela vai ser acesa para você. Está filmando? Eu vou acender uma vela com outra vela para a chama ser maior ainda. A maior sensação do mundo é você chegar no seu quarto e ver esse anjinho dormindo, olha que coisa linda, gente. Chupando dedo, gente. Gente, olha que lindinho. Chupando dedo. Gente pequena, chupando esse dedo. E ela é assim, ela fica com frio, mas eu cubro ela, ela vai e se descobre. Gente, máquinas colhedoras de soja, olha só que lindo. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo. Coloca aí que eu acho que já entrei. Vai falar. Está aqui comigo. É. Oi, gente. Boa tarde, boa tarde. Obrigada, meu amor. Oi, meus amores. Vem almoçar hoje, vocês sabem com quem, com essa figura aqui, ó. E aí, galera, tamo junto. É nóis. Tamo aqui em São Paulo, ó. Isso. A gente veio almoçar, a gente veio contar coisas que vocês nem imaginam. Nem, nem, nem sonham, nem sonham. Gente, agora a torcida do Caruso. Pra quem o Caruso tá torcendo, gente? Cara, eu tô torcendo pro Kaysar. Aê! Kaysar. Eu sou Kaysar, sempre fui, adoro ele. Ah, gente, eu nem iria vir almoçar com ele hoje. É. No Poço Kaysar. Se eu não estivesse torcendo pro Kaysar, né? E... Eu só vim porque eu tenho interesse. Vocês sabem que eu sou uma pessoa interesseira, entendeu? Aí eu falei, bem assim, vou aproveitar que ele torce pro Kaysar, daí nós se juntamos, a torcida volta e ele ganha. E onde a gente tá aqui, Jaclyn? Estamos aqui no Tchê Bárbaro. Vila Madalena. Vila Madalena, rua Harmonia 277. Quem não conhece, vem conhecer esse bar maravilhoso aqui. Comer uma carne de primeira, atendimento de primeira. Vem pra cá. Esses dois aqui, ó, tavam no taco de fudu hoje, e eu tavam no taco de nada, eu não tive sobremesa, acredito. Sobremesa tá maravilhosa. Tá de dieta, tá maravilhosa e que tá de dieta ainda. Ah, moleque! Isso não existe, não existe. É tão maravilhosa, como sempre. Ai, obrigada. Gente, quem não segue o Caruso vai seguir, viu? E agora tô morando aqui em São Paulo, pra quem não sabe. E o Caruso vai me levar pra dar uns rolês aí da hora. E toda vez que a gente se encontrar, a gente vai fazer live, vai causar, vai mostrar pro Brasil que a gente é nó. Segue lá, Caruso oficial com um ó só. Isso. Manda lá, gasta o dedo. Eu marquei ele aí, viu? Vão lá, segue ele, acompanha a vida dele, a rotina dele aqui fora. Ele é uma pessoa incrível, maravilhosa. O que aconteceu no jogo, fica no jogo. Essa menina não é louca. Como é que é o nome? Cadê o seu celular? Peraí. Tem uma frase aí pra você, ó. Quem quiser, ó. Manda direct que a gente manda adesivo pra vocês, ó. E aí, galera. Fazendo uma live aqui rapidinho. Aqui, ó. A gente tá no Tchê Bárbaro. A gente veio almoçar aqui. E eu vim almoçar com uma queridíssima. Já era fã dela dentro da casa. Eu não tenho o que falar dessa menina, cara. Lá dentro a gente fica cabeça a milhão. Mas ela é uma pessoa muito querida. É uma pessoa muito especial pra mim. Eu quero manter contato com ela sempre. Ela é uma pessoa bem iluminada. Olha quem tá aqui comigo. Olha, senta lá, São Falso. E aí, meus amores? Tudo bem? Estamos aqui hoje. Primeira vez que eu venho ver o Caruso, né? Depois que ele saiu da casa. Não é esquisito? A gente se encontra depois da casa. De verdade. É muito estranho, gente. A gente se encontra depois da casa. É estranho. Muito. Mas a gente tá aqui, ó. Pra galera que curte, me segue. Segue a Jaquilá, ó. Isso. Gasta o dedo, vai lá. Acompanha a vida dela. Isso. Tem muita novidade aí na vida dela. Isso. Agora eu tô morando aqui em São Paulo. O Caruso vai me mostrar um pouquinho de São Paulo. Vamos fazer vários encontros aí. Porque nós somos desses. A gente vai fazer muito rolê junto. Sim. A gente vai fazer muita coisa legal. Só tem vindo coisa boa pra gente. E é isso, gente. Obrigada, meus amores, pelo carinho. Valeu, boa tarde. A gente se fala mais. Valeu. Um beijo. Valeu. Vamos aí no meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL